Ele veio me pedir um corte Disse que vai me encher de joia Sabe que a minha firma é forte Se for menos pra mim não importa Ele veio me pedir um corte Disse que vai me encher de joia Sabe que a minha firma é forte Se for menos pra mim não importa Se eu quiser eu vou lá e compro meu bem Geral fica puto porque hoje eu tô bem Minha grana não mexe que eu recontei Se eu quiser acabo com todos vocês Vou comprar a grife que eu nem lancei Uma original vale mais que vocês três Quer alcançar o limite que eu alcancei Mano, não dá vez, não dá vez Ele veio me pedir um corte Disse que vai me encher de joia Sabe que a minha firma é forte Se for menos pra mim não importa Ele veio me pedir um corte Disse que vai me encher de joia Sabe que a minha firma é forte Se for menos pra mim não importa Não dá vez, não dá vez Mano, não vou dar, mano, não vou dar vez Não, não dá vez, não dá vez Não vou dar, não vou dar E ó, não dá vez, não dá vez Não dá vez, não dá vez Não dá vez, não dá vez E aí, Gubi? Porra